Olé da Roussa Olé da Roussa Olé da Roussa Jair de Panamericano, Zona Oeste, São Paulo Lugais do cegado Vejam quantas matança, atritos na região Tiros na madrugada, corpos caindo no chão Esta é a vida rotineira de um mero cidadão Periferia, Zona Oeste, o clima é de tensão Para quem não conhece, para quem está de fora Favela, Beco, Viela, conta sua história agora Cotidiano fudido, segunda-feira vamos lá Prepare o coração, haja lágrima pra chorar Gritaria no barraco, desperta toda a favela Multidão aglomerada, ganha fita na viela Ponto de pista embaçado, não tá dando pra enxergar Aê, vamo da linha na pipa maluca, deixa pra lá Espere aí, escute aqui, vamos averiguar Um absurdo desespero de uma criança, não vou aturar Vamo invadir esse barraco para presenciar Se tiver no nosso alcance, vamos apertar Mas a visão foi dolorosa, não deu para suportar Um escupro agora, acabaram de presenciar Mãe, filha de perna aberta, ambas amordaçadas Imagine o futuro com a mente atordoada Com dois anos de idade a honra estava jogada O povoado do morro, só feitava no linchamento e nada mais Depois daquela atuação, é difícil ter paz O corre corre atrás, corre corre geral Nas quebradas do Pan, perto do Matagal Uma tortura agora, que está prestes a começar Olha a boca da areia lá no BNH Muito sangue nos olhos, revolta no coração Tribunal do subúrbio, faz justiça com as mãos Cê lê problema anônimo, para nos impedir Cês esqueceram que a polícia não faz justiça aqui Animais imprudentes, demônios da madrugada Decisão incorreta, livrar aquele mano De merecidas porrada, está provado agora A justiça policial no nosso bairro é banha Hoje o céu está tão lindo Mais uma mãe chorando e o vingador sorrindo Hoje o céu está tão lindo A um jogo da sorte, seja bem-vindo Hoje o céu está tão lindo Mais uma mãe chorando e o vingador sorrindo Hoje o céu está tão lindo A um jogo da sorte, seja bem-vindo Mais um capítulo agora, sem final feliz Não é novela da Globo nem minissérie não diz Ponto de droga estabelecido em todas quebradas Traficantes predominam todas bocadas Agora o crack é moda na cabeça rapaziada Que depende de um mundo de mundo de ilusão São capazes de tudo para alucinação Eu disse roubam e matam, tiram a vida do irmão Nosso bairro chora luto por um grande amigo Um cara mó considerado e bem conhecido Alucinados arrastaram nosso mano Pro morro espancaram até a morte Sem chance nenhuma de pedir socorro Não lembraram da esposa que tinha pra amar Três filhos no mundo pra poder criar Mano Gabi deu adeus, agora como vai ficar? Eu não sei quais são as regras do jogo da sorte Somos quatro humanos pretos revoltados com a morte Império Zeó faz um silêncio pra morte Boa sorte Se liga truta, se liga truta, roleta russa Hoje o céu está tão lindo Mas uma mãe chorando e ainda tô sorrindo Hoje o céu está tão lindo A um jogo da sorte seja bem-vindo Hoje o céu está tão lindo Mas uma mãe chorando e ainda tô sorrindo Hoje o céu está tão lindo A um jogo da sorte seja bem-vindo Por trás de tudo que é belo saiu batido no pinote A noite é uma criança A lá pichote Se liga no 71 Crocodilage no ato Assim morre pilantra Coiado pede fato Não, não, não passou batido Não, não deixaram quieto Agiu contra a heragem Vai pipongo Toma eco 5, 7, 1, 2, 3 Bandida 23 Matador agoniado Os mano injuriado Com lágrimas nos olhos Semblante de ódio Vingança delatada Dentro do velório Amanhã posso ser real Mas hoje eu sou juiz Meu calibre entupido É que ditaleia aqui Vai morrer Vai descer Na real não vai subir Manda um salve aí no inferno Pois um dia eu colarei Jardim do Éder no paraíso Eu tô ligado Não vou ir Deus quis falar comigo Mas eu não quis ouvir O diabo é que me rege Ele me guia aqui O tribunal agora agiu A polícia nem viu Mandaram servo do diabo Pra juntar com mais de mil Roleta russa Filada puta Estão levando meus mano Onde tão os meus truta E Tony já se foi Nem quero ver quem vai depois Se tão o Simongolibá Nem gosto de lembrar Lembranças Saudades que ficam no ar Doi pra pulsar no dia inteiro Velório caixão História de finado Bandido ladrão Caiu a bicha entendi Qual que é da vida aqui Ela é o que é Nem sempre como a gente quer Hoje você dá um bom dia Amanhã toma o Pelé Vejo o jogo do milhão Niquilado oitão Tambor carregado Com uma bala no cão Sai que sai, sai que sai Se é sua cara ladrão Maluco foi Vendeu sua alma meu irmão Tá lançada a sorte Agora nem por oração Mais um malandro Uma morte Uma mãe sobre o caixão Que se pega nas lágrimas Na depressão Não entende o que rola Nesse mundo cão Se liga truta Roleta russa Hoje o céu está tão lindo Mais uma mãe chorando E vingador sorrindo Hoje o céu está tão lindo A um jogo da sorte Seja bem vindo Hoje o céu está tão lindo Mais uma mãe chorando Vingador sorrindo Hoje o céu está tão lindo A um jogo da sorte Seja bem vindo Hoje o céu está tão lindo Mais uma mãe chorando E vingador sorrindo Hoje o céu está tão lindo A um jogo da sorte Seja bem vindo Hoje o céu está tão lindo 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 Hoje o céu está tão lindo